Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbal Space Program na DLC Breaking Ground. E a gente precisa tirar algumas missões aqui do caminho, porque a gente não ganhou mais nenhuma missão, né? Ainda estamos com 7 contratos aqui em aberto e tá tudo travado. O ideal seria completar alguns contratos aqui pra ver se libera algumas missões mais interessantes. Porque fazer uma viagem pra Mimos ou pra Mundo no momento sem nenhuma missão específica pra ser feita, apesar que a gente até tem, né? Essa aqui de Mimos daria até pra fazer, mas vamos tirar essa aqui do caminho primeiro. Essas duas simples, que é o motorante, né? E o combustível sólido, esse aqui, ó. E o Hammer. Vamos fazer aqui um foguete. Como eu vou recuperar todas as peças, vou fazer ele forte mesmo pra eu chegar rápido lá em cima. Pra poder retornar. Deixa eu pegar o tanque. É, pode ser. Vamos colocar só uma sonda nele, precisa de tripulação. Certinho. E o que mais? Deixa eu ver. Vou colocar o motor. O skipper. Eu quero chegar rápido lá em cima lá. Só que se eu subir dessa maneira aqui, eu vou ter problema no... Cadê o Hammer? Deixa eu colocar o Hammer aqui, ó. Vou tirar todo o combustível dele. Só preciso ter ele e ainda preciso colocar um... Aqui. Aqui, tá difícil. Aí, pronto. O que eu vou fazer aqui? Pra eu poder subir com a aerodinâmica, eu vou fazer uma coifa aqui. A gente liberou as coifas. Cadê? Aqui. Vou colocar uma coifa aqui em cima. Pera aí. Aí. Assim. Vamos construir a carenagem. É, não... Eu vou colocar um adaptador ali. Só pra eu subir com... Eita. Aí. Só pra eu subir com um pouco mais de aerodinâmica. Vou colocar um adaptador aqui. Vou recuperar praticamente todo o dinheiro de volta. Aí. Só pra gente não perder a aerodinâmica. Perfeito. Na saída aqui, né? Vamos ligar os três motores. A coifa vai ficar. Então é o contrário. A coifa vai pra cima. E tem que botar paraquedas, né? Quer recuperar isso aqui tudo de volta. Vou colocar aqui. Três paraquedas. Pra ter certeza de que vai... Vai segurar o tranco. Configurar isso aqui pra 65. Quando a gente lançar, já vai fazer a missão doente. E tem que chegar a 57 mil. Alguma coisa assim. É... E a coifa eu não vou soltar não. A coifa vai ficar. Aí. Eu não pesquisei as pernas. É, se eu tivesse pesquisado as pernas, eu... Ainda colocaria as perninhas. Mas tá bom. 12 mil. A gente vai recuperar praticamente todo esse dinheiro de volta. Vamos lá. Vamos fazer essa missão rapidinho. É, vamos lá. Aceleração no máximo. SAE ligado. Estágio checado. Assim que eu lançar, eu já vou completar uma das missões. E a outra eu completo lá em cima. Tudo certo. Bora. Tomar cuidado com o meu... O meu apoastro. Muito cuidado. Vou manter o meu apoastro lá mais ou menos em... Poderiam ter colocado uma roda de reação. Deveria ter colocado uma roda de reação. 5 mil. Eu tenho que chegar 57 a 64. Um 60 a 230. Então quando chegar... Em 50... Em 60 km aqui de altura, eu paro de acelerar. Que aí eu vou bater mais ou menos essa velocidade. Eu não preciso fazer nada. Vai fazer automático a... A missão assim que eu chegar a completar mais esses dois quesitos aqui. Perfeito. Completamos as duas missões. Vamos ver o que apareceu pra gente. Recuperei... Peça recuperada as 10 mil. Está vendo? Não gastei quase nada de dinheiro. Só fiz as missões mesmo. Pra tirar do caminho. Conduz as pesquisas atmosféricas em Kerben. Voos... Acima. Que é avançar 18 mil. É, vou pegar. Vou pegar todas as missões que aparecerem. São missões... Voos acima de... 18, 19. Esse aqui também são acima. É, não tem jeito. Eu vou ter que ir até Mimos de novo. Completar aquelas missões lá de... De temperatura. Vou pegar o nosso foguete aqui de volta. Aí beleza. O Skipper Mimos. Eu não preciso mais levar... Cientista. Posso tirar um... Posso tirar um desses aqui. Diminuir o peso. Vou aumentar meu Delta V. Vou colocar outro paraquedinho aqui. Só por costume mesmo. Os experimentos eu vou continuar levando. E vou aumentar mais um. Vou ter mais controle aqui. Perfeito. Vamos salvar ele com essa configuração aqui agora. Já tá tudo certinho. Paraquedas aqui pra recuperar o estágio. Aqui também já tá tudo certo. Não vou mexer em mais nada. Só quero ir lá terminar a missão. Vai me dar muito dinheiro. Só de completar vai dar... Vai dar mais de 100 mil. Vai dar essa missão se eu completar ela. E talvez eu consiga... Na volta... Quer ver? Eu acho que eu ainda vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou tirar... O Ciência Júnior. Para diminuir mais o peso ainda. Que eu quero talvez na volta passar por Moon. E tentar fazer os experimentos de Moon. Se tudo der certo. Se a gente conseguir pelo menos os de Mimos, né? Beleza. Vamos lá. Ok. Vamos lá então. Para... Checklist aqui. Aceleração total. SAE ligado. Estágio checados. Para finalizar as missões em Mimos. Em 3... 2... 1... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 3... 4... 4... 5... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 7... Já estamos orbitando o Kerbin. O primeiro estágio já está salvo. Temos quanto de Delta V aqui. 3.119. Muito Delta V. Porém, nós temos um problema. A nossa inclinação com relação a Mimos no momento está praticamente na inclinação máxima. E a gente vai conseguir alcançar a Mimos mais ou menos aqui. Só que a inclinação é horrível. Olha lá a inclinação que está em relação a gente. Para você saber a inclinação certinha é só você deixar retinho aqui ó. A órbita de Moon. Que a órbita de Moon é equatorial né. Então você consegue ter essa noção aqui da órbita. Tá vendo? Se eu virar aqui ó. Nessa direção. Lembra que cruza ali as órbitas ó. Tá vendo ó. A gente consegue pegar Mimos sem fazer alteração de inclinação. Aqui e aqui ó. Se eu marcar como alvo vai estar marcado certinho aí ó. Tá vendo? E aqui ó. São os dois pontos onde cruza. É o melhor local para você fazer um encontro com Mimos. Mas no momento ele está muito ruim. Se a gente for fazer essa inclinação a gente vai gastar muito Delta V à toa. Então o que eu vou fazer? Eu vou preferir ir para Moon. Vou marcar Moon como alvo aqui. Vou adicionar uma manobra mais ou menos aqui. Eu quero passar a frente de Moon. Aí 856. Eu quero um periastro bem baixo. Aí que é o contrário Marcelo. Pera aí. Eu vi um periastro bom ali. Eu quero um periastro baixo. 2000 também é baixo demais né. Eu quero um periastro tipo de uns 8.000. Aí 8.500. Ótimo. E pelo visto é um periastro quase que... Cadê focar visão? Olha aí que beleza. É um periastro praticamente polar. É exatamente o que eu quero para fazer essas missões aqui ó. Exatamente o que eu quero. Porém... Deixa eu ver se eu fizer algumas distorções de inclinação aqui. Se eu consigo passar onde eu quero. Como é que é a altura aqui? Eita! 7.7 e os outros? 9.10 9.9 É... É... Por enquanto só vamos chegar até lá só. Vamos distorcer até a próxima manobra. E aí quando a gente estiver no meio do caminho ali, a gente acerta a nossa inclinação. Quanto mais longe a gente acelerar, menos delta V a gente gasta para alterar a nossa órbita. E aí já... Temos um encontro lá garantido já. Agora vamos acelerar deva... Caramba! Aí! Agora vamos acelerar aqui. Nosso nó de progressão. Para continuar diminuindo aqui o periastro ó. Vou pegar um pouco diferente do que eu estava mostrando. Mas eu só quero baixar o periastro. Quero ficar bem baixo mesmo. Não, não tão baixo. 5 é muito. Vou voltar aqui para o nó retrógrado. 10. 10 tá bom. Aí o restante eu baixo lá na outra ponta. Agora vamos acertar... É... A nossa inclinação. Deixa eu ver se eu acelerar. Dar uma aceleradinha no normal o que que vai acontecer. Não tá inclinando, não tá fazendo muita diferença não. Deixa eu ver se eu adicionar uma manobra aqui ó. Terminar essa manobra. Tá pronto. Aquela altura tá boa. 10 mil. Adicionar uma manobra aqui ó. No meio do caminho. Onde eu estou sofrendo menos influência gravitacional de Kirby. É... Aqui em termos de inclinação não vai fazer muita diferença. Vamos ver. É... Vou ter que chegar lá mais perto mesmo. Vamos distorcer só. Aí, perfeito. Estamos chegando no periastro. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou acelerar no nó retrógrado para orbitar. Essa distância aqui mesmo. Porque eu quero também dar uma baixada aqui no meu periastro aqui ó. Quero baixar ele mais ou menos até uns... Oito. Um pouquinho. Aí, sete quatrocentos. Tá bom. Agora nós vamos até o periastro de fato. Aqui. Deve estar bem embaixo lá viu. Tá ralando. Ó. Tá até travando. Aí, voltou ao normal. Agora eu vou acelerar no meu nó retrógrado. E vai inverter o meu periastro para o outro lado. Muito delta V ainda eu tenho. Para eu puxar o meu periastro para mim. Quando ele passa eu acelero no meu radial interno. Aí, agora de novo eu volto para o... Do garoto. Continua baixando. O periastro. Volta de novo. Ele para mim. Radial interno. Ok demais. Ó. Retrógrado. Qual a altura que está aqui? 7600. Agora eu vou deixar distorcer um pouquinho o tempo. Quero baixar um pouco mais ainda lá o meu apoastro. 9000. Tá bom. Eu vou passar. Ó. Aqui eu consigo passar em cima de duas já. Talvez se eu acelerar um pouco. Se eu acelerar aqui no meu normal. Eu vou puxar essa órbita para cá. Vou puxar ela para o lado do norte né. Se eu acelerar no meu antinormal. Eu vou puxar ela mais para baixo. Que é o ideal aqui para mim no momento. Quero puxar ela um pouco mais para baixo. Superfície não mano. Órbita. Isso. Aí. É isso que eu quero. Perfeito. Apoastro de 9. Periastro de 7696. E esse aqui vai ser o mais difícil né. 7700. Tá. Agora vamos distorcer até lá. Estamos chegando já aqui perto. Eu acho que já estou passando em cima né. Tá piscando. Deixa eu fazer aqui. Eu acho que já está valendo. Não deu? Putz. Não passei em cima? Ah. Não acredito. Não valeu mano. Filha da mãe. Vou ter que dar uma volta para passar nela de novo. Essa aqui eu vou pegar. Aqui. Essa aqui eu peguei. Tratório de tripulação. Aí. Beleza. Resetar. Ok. Tem que dar uma volta agora inteira. Filha da mãe. Vai fazer eu dar uma volta inteira de novo. Eu posso ajustar minha órbita para passar ali em cima já agora. Olha. Se eu acelerar no meu normal para cá. Eu vou inclinar a minha órbita para cima aqui. E aqui ela vai descer. Então eu tenho que acelerar no meu antinormal. Lembra? 45 graus. 45 não. A 90 graus é o melhor ponto para eu mudar a minha inclinação em relação ao local onde eu quero passar em cima. Então olhando daqui ó. Aqui seria o zero. Seria mais ou menos aqui ó. O local. Eu vou acelerar no meu antinormal. Se eu acelerar no meu normal eu levanto esse lado e abaixo esse lado. Mas eu não quero baixar. Eu quero levantar. Então aqui vamos acelerar no antinormal. Olha lá. Certinho ó. Perfeito. Agora é só passar lá e fazer. Eu não quero distorcer a minha órbita para ela passar em cima dos dois. Senão eu vou gastar muito delta V para fazer isso. Tá? Então é melhor eu fazer essa e depois ficar em um ponto a 90 graus em relação a essa daqui para fazer a alteração de inclinação. Tá? Se eu tentar passar as duas de uma vez para passar tipo aqui assim ó. Nessa diagonal aqui. Eu vou gastar muito delta V. Vamos lá. Vamos até lá. Ok. Estamos chegando de novo aqui. Agora dessa vez não tem como errar. Mais um pouquinho. Já vai aparecer. Aí. Peguei. Vamos lá. Relatório de tripulação. Lembrando que relatório de tripulação. Missões de relatório de tripulação é só com tripulação. Não adianta vir com a sonda não que não tem como fazer com a sonda. Tá? Tem que estar tripulado. Ok. Vamos lá. Agora mesmo esquema. Tá? Levando em consideração que aqui seria o... Cadê minha órbita? Pera aí. Deixa eu pegar a visão completa aqui. Aí. Aqui é o ponto. Certo? Certo? Se aqui é o ângulo zero. Se aqui é o ponto que eu quero ir ao ângulo zero. 90 graus. Vai ser mais ou menos aqui. Onde eu vou fazer a minha inclinação de órbita. Certo? Vamos adicionar a manobra aqui. Pra não perder o ponto. Então se eu quero abaixar a minha parte de trás. A minha órbita na parte de trás. Eu acelero no meu normal. Porque acelerando no normal eu subo a minha frente da órbita. E desço a parte de trás da minha órbita. Então vamos lá. Acelero aqui no normal. Deixa eu ver meu periastro aqui pra quanto tá indo. Tá subindo ou tá descendo? Tá subindo. Eu não quero que meu periastro suba. Mas eu preciso fazer essa distorção até. Lá naquele ponto lá. Aí. Eu quero passar lá. Mas não nessa altura. Agora eu acelero no meu radial. De fora. Pra puxar. Opa. Puxei demais. Tem que passar lá. A 7 mil. Aqui tá bom. Aí eu acerto. Eu acerto a minha órbita. Depois. É. Acelerando no radial de fora. Beleza. Vamos distorcer pra próxima manobra. Aqui tá. Tá ok. Não vou cair não. Tá garantido. Aí beleza. Chegamos na manobra. Vamos fazer agora. Estabilização aqui. Assistente de estabilização. Puxar aqui a nave ball. E vamos em direção a manobra. Opa. Passou. Aí. Vamos. Queimar. Nessa direção aqui. Agora. 150 e. Poucos ali. Delta V. É pouca coisa. Perfeito. É isso mesmo que eu quero. Espero que seja isso. Agora vamos distorcer. Vamos ver a altura da nave aqui. Marcar a altura. Espero que passe lá na altura correta. Viu mano. Tô desconfiado dessa altura que vai passar lá. Porque. 7700 é bem baixo. Nove. Oito. Aí beleza. Vai dar pra passar. Eu virar em direção. A missão. Já vou virar aqui no meu radial externo. Opa. Externo. Não interno. Já já vai avisar que eu tô passando em cima da manobra. Aí eu vou puxar o meu apoastro na minha direção. Eita. Espero que esteja indo pro caminho certo. Deixa eu acelerar no meu normal aqui. Eu tô desconfiado que eu tô passando um pouquinho fora. Superfície não. Órbita. Aí. Só pra dar uma ajeitada aqui ó. Tô desconfiado que talvez eu esteja um pouco fora. Com a minha altura. Com a minha altura. 5.000. Já vou começar a puxar o meu radial externo. Ainda tenho 1.700. Aí. Tô passando em cima. Relatório. Perfeito. Completei a missão. Vou voltar aqui de novo pra orbitar. Pra minha altura. Aí. Eu só queria isso aí mesmo. Inverter pra eu voltar a orbitar. Enquanto ele tá aqui. Ainda vai demorar ainda pra ele dar essa volta. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no centro espacial. Como eu completei essa missão. Vamos ver o que que apareceu lá. Se tem alguma coisa a ver com o Moon. De repente é outra coisa. Que dá pra fazer ainda nessa missão. Ou talvez não apareceu nenhuma missão. Ó. Conduzes observacionais em mimos. Vou acima de 4. Acima de 4. Acima de 4. Total. Vixe. Vai dar muito dinheiro essa missão aqui ó. Já posso até pegar ela. Vai dar mais 45 mil. Já tenho dinheiro suficiente pra. Fazer o upgrade aqui da. Do prédio de montagem de veículo. 450 mil. Já vamos fazer. Pronto. Resolvido. Agora a gente pode fazer 255 peças num foguete. Muito bom. Agora vamos retornar pra Kerbin. Aquela tranqueirinha lá né. Beleza. Aqui eu não caio mais. O que eu vou fazer? Eu vou acelerar. Nesse ponto aqui. Opa. Já me zoou a minha manobra. Já aqui. Já me zoou. Vou acelerar nesse ponto aqui. Vou adicionar uma manobra aqui. Deixa eu ver como é que ficou lá o meu periastro em relação a Kerbin. Ó. Praticamente tá no ponto certo ó. Um milhão. Vou marcar aqui. É isso mesmo que eu quero. Agora. Quanto de delta V? Mais um pouquinho. Tô diminuindo o delta V aqui tá. Não tô gastando. Opa. Passou. Aqui. Agora vamos. Opa. Ao contrário. 50. Passar com 60. Perfeito. Ótimo. Torcer pra próxima manobra. Manobra. Não tem segredo pessoal. Não tem segredo. Tá vendo? Nem precisei orbitar de volta. Vou gastar 308 de delta V. Eu ainda tenho 1651 de delta V. Tá. Eu vou voltar porque eu não quero arriscar não. Ir até Mimus. Eu não sei nem se vai dar um encontro aqui. Então. Eu vou voltar mesmo. Não vou arriscar essa manobra não. Vai ser uma manobra de fato bem arriscada. Acelera aqui mais um pouquinho o tempo. Nó de progressão. Vai ser perto do nó de progressão a manobra. Falei? Estabilizador de assistência. Estabilização quer dizer. Manobra tá aqui. Já vou começar a acelerar. 308 de delta V. Só controlar a manobra aqui que não tem erro. Deixa eu ver onde é que ficou. Periastro de 58. Caramba. Perfeito. 58. 58 tá bom. Agora é só distorcer. Ó. Talvez dê pra fazer algum relatório ali de pressão ainda hein. Será? Não, não vai dar não. É, não vai dar. Não agora né. Pode ser que na próxima volta eu vou entrar já aqui na atmosfera. Entrei na atmosfera. Vou deixar chegar ali no meu periastro e vou fazer a queima do combustível. Pra baixar o meu apoasto que tá em 10 milhões de quilômetros. Poderia até começar a baixar agora já. Ó. Tô muito rápido ó. Mas como eu tô alto ainda, tá vendo? Vai começar a queimar agora. Vamos lá. Vou acelerar aqui. Um milhão. Vou baixar até 35. Talvez dê pra fazer alguns relatórios aqui hein. Opa, isso é bom. Opa, peraí que eu tô. Opa, peraí que eu tô. Que altura que eu tô? Aí. Mais dinheiro. O que é que vai dar? Apagar. Podia ter distorcido um pouco essa... mudado um pouco essa inclinação aqui hein. Tá valendo? Aqui vai navegação. Vou virar pra baixo. Não, não tá valendo. Ela tinha que tá piscando pra tá valendo. Passei direto. Beleza. Opa, op. Droga, entrou e saiu. Filha da mãe. Que altura que eu fiquei lá. Aqui também não vou conseguir passar em cima. Tá bom, depois eu faço essas missões aqui. Aí. Vai ser facinho voltar aqui. Eu tô sem peso né. Tenho ainda 510 de delta V. Vamos virar aqui no nó retrógrado. E vamos cair. Beleza. Retornamos ainda. Conseguimos... Doze de ciência ainda. Porque voltamos de um voo suborbital imun. Nem esperava por essa ciência aí. Recuperamos 3 mil do foguete. Total de fundos 36 mil. É mais que o suficiente pra construir um foguete. E buscar mais dinheiro. Já demos upgrade aqui no PMV. Né. Missão não tem mais nada. Tem alguns contratos ativos. Mas não tem mais nada por enquanto. Sobrou 102 de ciência. Talvez eu possa pegar aterrissagem. Ou exploração. Aerodinâmica não vai fazer diferença no momento. Eu acho que exploração espacial é melhor. Então vamos pegar aterrissagem por causa do suporte de aterrissagem né. E agora? Desculvida cruel. Porque aqui com exploração espacial já poderia fazer um rover né. Eu vou pegar. Dúvida cruel. Eu vou pegar exploração espacial. Pronto. Beleza. Então. Perfeito. Estamos praticamente no mesmo ponto onde a gente parou. Na outra série. E agora temos espaço suficiente para montagem de. Peças o suficiente né. Para montagem de um foguete decente pelo menos. E agora a gente já pode começar a entrar nas partes da robótica aqui né. Mas como eu estou com pouco dinheiro. 36 mil. Eu preciso fazer um foguete pelo menos. Para ir lá e terminar algumas missões. Em mimos no próximo episódio. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e. Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.